Azul, azul. Essa é a cor azul. Azul, a cor do céu. Azul, a cor do mar. O azul está presente em todo lugar. Azul. Repete comigo. Azul. Azul. Vamos conhecer alguns objetos que têm a cor azul. Essa moto, ela tem a cor azul. E essa guitarra, ela também é azul. Olhem o trem, ele também tem a cor azul. Olha a Luana, ela está pronta para trabalhar e hoje ela vai com o look todo azul. E esses olhos azuis, eles são lindos. Muitas pessoas têm olhos azuis. Nossa, que presente lindo. Ele é azul. Olha essa pequena lagoa, ela é azul. O sapo ama ficar nessa lagoa tomando banho. Esse lápis de cor, ele é de cor azul. Essa casa, ela tem o telhado todo azul. E essa escola, ela é de cor azul. Olha, as crianças estão saindo da aula. Essa policial está pronta para ir trabalhar e ela está toda azul. O guarda-chuva, esse peixe, o carro, essa flor com borboleta, são todos de cor azul. Repete comigo. Azul. Nossa, que lindo céu azul. Que noite estrelada. Ai, chega, me deu sono. Já vou dormir. Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito.